Tá no Valorant? É, eu tô no Valorant. Tem no teu groups. É, como é que botou o bagulho da Twitch? E aqui... Olha lá em cima no canto superior. Ó, no canto superior vai ter ignição, ato. Falta 6... Experiência faltando. No meu caso, quantos faltam pra ti? 1.900 de XP faltando. Pro capítulo 2. Aqui ó, eu ganhei um brinde. O cara ganha um bagulho. Será que é um negócio pra ganhar pra tempo? Uma ótima missão diária. Jogue uma partida. 12.000 XP. Já concluí, tá vendo? Ah, 15. O cara fala que é 20 partidas. E aí... Oi... Oi... Partida encontrada! Partida encontrada, moleque. Estamos bravos demais! Ah, o Bruno ganhou uma esquina. A era de 9 dólares. Abre uma caixa de 0,89 dólares. E ganhou uma... O Alamu? Não, no S. Ah, no S. é óbvio. Caralho... É 51 reais, deu? 51 pontos. Ui, ui, ui! Você pode até tirar a garota de Salvador, mas nunca pode tirar a garota de Salvador... Não, espera... As conversas Rosas conversas, mermão Alô Ei alguém fala comigo Ah tu trocou Ah ai tu trocou É de repente né Ai tu trocou Ai tu brocou, ai tu brocou Ai tu brocou Desencarga Peguei a brocou né É brocou Tem Mais um Tá bom Tá beleza time, essa foi só pra esquentar Fica na miúda Ai tu brocou Qual é que era, um de ecozinho Ai tu brocou Ai tu brocou Ai tu brocou Que isso cara Impressionante Impressionante Como de eco tio Impressionante Sem caca Prendo coronavírus Você acha que a economia vai pra onde pai? Meee Não fala assim Paulo Guedes, ta encabeçando Viu inimigo Já deitei um na porrada Porque nós é brabo Tanks, tanks Aqui ó, aqui ó Viu inimigo Deitar, me deitar Caralho Caralho . Daí . . . . E aí e aí 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 e como é que faz como é que faz essas putorias ai tu brocou aperta ponto aí tu brocou ponto e aí vai aparecer vai aparecionar pra mim aqui irmão tá de sacanagem 30 tá de 2 aí tu brocou ó já achei um ó cavaloso restam 10 segundos os caras não aparecem ai tu brocou agora vai né irmão agora vai como ai tu brocou ai tu brocou ai tu brocou ai tu brocou mandou bem sem carro beleza time agora começa o jogo velho 쪽 do e aí os dois tem tem aqui é eu eu venho um pai bate e e os caras o Mateus dois dias com friozinho na mão aí eu bloquei E aí E aí E aí não pode o cara tão aí a gente procurou eu levanto na hora aquela baca bebega é assim para o sim meu vai eu tomei um tiro em troco aí troco Quero não, to brocando. Eu sei que tá repetindo brocar aí, pô. Cê não é baiano não? Eu não. O cara fala eu não, mas você não. Tem na porrada, irmão. Perdão a cabeça. Perdão a cabeça. Aqui, aqui, aqui. Deitei mais um. Resta um inimigo. Deitei mais um. Dessegar a música. Não, não, não deu esse. Pelo que plantar, eu quero é brocar. receba essa então Ai tu brocou 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 Dá uma seguradinha hein pai, dá pra dar uma segurada E aí homi olá é tu oi oi eu que ainda não causei dano nenhum nele é de tudo o moleque aqui é foi baixar o baixar o cara me baixar meu irmão e me brocar me brocar eu quase fiz isso na rodada e baixando toxina ordem de veneno ativo a opina subindo e baixando toxina Ai, bloquei! GZ eu, GZ eu, bloquei! O que que tu quer, meu eternizado? Oi, oi! Aí, tu brocou! Vão brocar, bora brocar! Broquei! Eu vando, não é isso que tu tá pensando, seu cafado. Uhuuu! Deixa que eu vou brocar aqui, mano. Broque eles, mano! Bora brocar, cavalando! Alguém me seguiu aí! Alguém me seguiu, salve aí pra mim! Quem me seguiu aí! Amanhã mais live, hein! Um eternizado glorioso! E é o único que tava na live, meu! Salve aí, valeu! Os gurizes é uma saudação! É os gurizes, cara! Tô brocando! Sem carga, não toda! Broquei! Sem carga! 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 Se cair! Sem carga! Tem carga, né? Aaaaaah! Tem carga! Um vai, mano! Na verdade não, estou escutando vários instrumentos. Eu tenho 36, estou olhando para você, estou olhando para você. Entra aqui, cabrão. Aê, brocamos. Receba essa fala então. Aê, tu brocou. Aê, tu brocou. Aê, tu brocou. Aê, tu brocou. Ah, deixa eu ver quem é que me saudou lá no pitch. Olá, sou um grande ouro, nega. Nossa, os repôs dos novos morelos. Olha aqui o cara, olha. Vou usar minha útil agora, hein. Vou usar minha útil agora, hein. Olha os caras aqui, rô. Mentira. Doze reais, doou para mim. Doze reais, Bruno. Buenas. Opa, tudo bem. O cara, olha. Vejo um grande potencial, não sei o que. Toma um coisa. Doze reais. Obrigado. 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 É, né. Último jogador vivo. Vai, a gazão da massa. Vai, Ana, você não está brocando. Olha aí, Bruno. Fica olhando a live e vê qual é que era, Bruno. Meu, é sério que eu vou brocar nos quatro? Vem. Você vai brocar em todo mundo, mano. Tchau. Escreve no chat aí, ó. Um brocado. Tá, Bruno? Eu preciso escutar o jogo. Brocou. Toma no meu bote. Quer me ver sério? Então toma. Ai, tu brocou. Ai, tu brocou. Ai, tu brocou. Brocou. Ah, meu. Daí que vem Hernani brocaduro, ó. O que é brocaduro? O que é brocou, mano? Eu tenho que pesquisar. Não faço ideia. Pesquisa aí e fala pra nós. O que é brocou? Porra, meu irmão. Ah, eu sou um finalizador, ó. Meu irmão, o Deus falou. Brocaduro, ó. Mas que barbaridade. Por que dá? Ah, tá limpa. Ah, tá limpa. Ah, tá limpa. Ai, brocou. O que tu acha? Demora com esse cara? De pé. Bruno, vê se eu não dou bala nesse jogo, Bruno. Vê se eu não tenho potencial, Bruno. Bruno, vê se eu não tenho potencial, Bruno. Eu nem sei se eu sou um prata, Bruno. Mas eu também sou o nível deles. Comecei a jogar bem. Você tentou. Eu tenho 12 partidas. Eu tenho 12 partidas. Sabe, tem que ver o nosso potencial. Eu e o Rovam não ter um time. Que só vamos viver jogando Pager e Valorant. Vão ter a casa. Vão ter a casa. Vão ter a BBR. Vão ter a casa. Vão ter a casa. Eu também vou mandar pro Falling... Eu vou matar um tiro. Valorant. Que caburão. Bora nessa! Vai na sua bota! Ta vendo essa arma que eu to aqui? Era de brocar. Vamos ver o inimigo. Ah. E aí Filho da puta Bateram? É batendo, é batendo Eu deitei um ali mas o outro me deitou Para andar de cambo Vamos ver se tu vai deitar o cabelo dele O resto é um inimigo Olha ali Brabo Brabo Meu Deus do céu Acabaram de me chamar de freio aqui Tô triste Por que Bruno? O que que tem? Brocaram comigo Sabe o Henrique Bruno? Sabe o Henrique que jogava bola com nós? Sabe o Henrique que jogava bola com nós? Sabe o Henrique que jogava bola com nós? Ele tá morando lá? Ele limpava vidro no prédio Ele limpava vidro no prédio Tu não pode limpar vidro que cai o prédio Mas tu pode fazer o seu trabalho Ai Me espetiu aqui Também tem Aqui Uuuuuh Viu inimigo 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 avistado Iiiiih Não gosto Inimigo avistado Inimigo avistado Aefa É rua É rua Testa é um hein É a ulti tá carregada hein Oh rua Olha esse canal que o Bruno tá vendo Bora Rozin Tô por ti brocar hein Tô com a Spike Restam 30 segundos Pessoal do jogo O Black Fox acabou de falar que vai raspar o cabelo da Sage Eu não deixava Vou mandar uma mensagem pro Fallen aqui Bem carudo Fallen CS Última rodada antes da troca Não vamos levar dinheiro nenhum depois disso Só que eu vou mandar pro Fallen Bruno Sabe o que eu vou mandar pro Fallen? Isso aqui Iiiih Cala a boca Ai Fallen ó Os guris Tão brabo no Valoroso Sem carga Fica só o que eu tô fazendo Um pequeno MD10 Fomentei um timezinho da MIBR De Valoroso É os guris tão por nada irmão Valeu Foi dada a largada Fallen Chuba de fogo Colンタ Eu tô nem ai Você também Pelo personal de noite Fome Ótimo jogador vivo Fome Eu vou dar esperança pra esse que não tinha arma nenhuma Troca de lados Eu e tu, eu e o Juan, eu e o, eu e o Master Juan, na, na, beleza. Sem carga. Pela boca. A baiana não quer ficar comigo. Ah, não, tá fora. Ah, não. Se prepara, para, 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 andar de campo, não. Quebra. Tudo aqui, tudo para... Sem inimigos. Inimigo, aviso. Vou pegar a costa Cavalando mesmo, eu acho Olha a parede aqui, cuidado Beleza Beleza, estou no bomb Baixei o do bomb Tem um aqui, tem caverna Caverna Resta um inimigo Bate mais 53 de dano nele Ah, time Costa Eco time Mesma formação O que que tu tem ai massa? Eu tenho só um bagulho que eu avanço rapidão Sem carta Quer pegar pé aqui? Tá Eita Raze ruim Eu e tu aqui Inimigo avistado Quer lançar então? Colocaram ali, por isso que vai pular Ele ta ali Você ta fora Tem muita gente na B Vamos pegar a costa Está implantada Plantaram na B Matei um Caça um inimigo Detonei Sem cargas Sem cargas Tem que defunir Logo Tipo Tem que defunir Tipo Prontem Ah Os caras também Dois ali Dois Ah, se abriu? Não Se prepara Para, para, para para Andar de Cangurão eu sou brava no seu irmão pegou pistol matou ele não dá pra ganhar não dá, vamos guardar eu vim aqui só quebrar o vidro pronto vamos só defender irmão não sei porque nós estamos vamos só defender irmão não sei porque nós estamos nós somos os únicos que nos matem Você não matará Ah, mano, vai tomar no cu. Como é que não morreu, velho? Tirei 104 de dano. Alô? Você tá brocado, mano. Vamos lá, ele brocou! 104 de dano dele no cara, né? Eu não vou perder com esses caras rumo aqui. Ô time, troca a formação, eu vou B. Eu e rogo um B. Vou jogar direito para a vossa pessoa agora. Vamos mudar, então. Vou play. Fala as frases, irmão. Vamos pedir aqui, ó, irmão, ó. Aqui, ó. Meu, a B é muito easy para segurar, velho. Nossa. Segura aí que eu seguro aqui. Ué. Mais um em cima. Mais um no céu. Mais um no céu. Spike plantada. Ele tá dentro do bomb. Ele tá dentro do bomb. Boa. Ajuda o cara, entra no bomb no time. Meu, cara. Tu viu isso, cara? Eu morro. Valeu. Pô, sentei a porrada nele. Sentei o tiro no cara, mano. Tá minhado ali. Pode ir. Vai firme que tá minhado. Cara, eu confio. Você tá defusando. Tem até um inimigo. Nossa. Caralho, nem a pau que eu morri. Mano, eu falei para ele, avança que tá minhado. Por que que ele não avançou, velho? Bora comemorar? Ah, eu falei para ele ainda, velho. Tu viu que ele deu dois tiros no cara e o cara morreu. Falei para o cara. Se ele tivesse avançado, ele estaria aqui desarmando já. Impressionante. Não vou perder o mar de novo. Fácil com o do cara segurar, velho. Bora lá, time! Tem de gente aqui. Spike no chão. Não vai ser aqui agora. Tão evitando nós, velho. Tão evitando nós, velho. Tão nos luz. Menos um. Spike plantada. Presta um inimigo. É nosso round. Último jogador vindo. Vai, velho. Não entendo isso. Sentei a porrada nele. F***. 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 Ai, tu brocou. Ô moleque. Ai, tu brocou. Ai, tu brocou. F***. Meu, vamos ser agora. Não quer ficar um em cada lado, Rô. F***. F***. Eu tô aí. F***. F***. Vou ficar na A aqui. Alguém reforça lá com o Juan na A, tipo. Eu vou lá brocar com ele. Eu vou na frente. Vou smagar o coração dela. Tão avança aí. Eterno. F***. F***. Sei exatamente onde você está. F***. Quero ver ganhar na bala. Spike plantada. Último jogador vivo. Caralho, atirou feijão, hein. Não brocou. Vai tomar. Caralho. Não morreu. Acredito que vou perder mais um, meu. Jogando fino. Só aí mesmo. Tá brocando. Ih, eu tô aqui. Eu tô retardado. Eu tô 28 barra 12. Rua da... Ah, não. Mas eu tô 28 barra 12. Eu tô rio. Não, não se interessa assim. Cara, não tem como eu matar 200, né. Tem cara do nosso time que não mata ninguém, mano. Pô, vai cb cara. Tô rindo. Me curando. Ah, tem um aqui na alva. Resta um inimigo. Vou brocar ela. 50 de dano, velho. Olha essa. Viu? 50 de dano, velho. Vamos que ela não matou. 50 de dano. 50 de dano, meu f*** gente. 50 de dano. 50 de dano. 50 de dano, meu f*** gente. Tá aqui. Aí tu, bro, que pouco. tá roxando aqui todo mundo aqui todo mundo to blocando aí então a spike plantada gente gente aqui ai ela me blocou gente vai voar o spike tá lá o último jogador vivo e aí caralho como é que sabe que o cara tá ali o tipo ganhou a ja ja vamos rushar o time que é meio e aí e aí e aí e aí e aí cuida o lado esquerdo que eu cuida o lado direito não entra no caminho chupa de novo e aí e aí matei boa e aí e aí e aí e aí e aí boa e aí 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 Boa! Broco! Esses campos de lentidão são um saco! Tamo no jogo, time! Só mais duas, deixa eles... Tem muita cara que eles vão rushar em algum lugar. Tirem as máquinas do Cypher. Phoenix, reforça ela na B. Vem pra cá, vem pra cá! Vem, 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 vem! Vem pra quebrar! Vem rápido! Vem rápido! Spike plantada! Vai! Vem! Vem, vem! Tá, tá, tá nosso! Último jogador! Vocês tem que matar também, time! Phoenix, o que tá fazendo no meio? Com a W, mano! Já era! Pô, vocês tem que ter mais noção de jogo! Vitória dos atacantes! Ó! Meu pai, voltei rapidão! Botei a cara com um tiro! Tem que perde quator... Meu, quarenta... O Gori... Ah, o Frigo Cruz... Mas ficou... Pois é, mano! Também, né, cara? Só os três primeiros jogaram... Um... Uma coisa! Faltando 1.400x... Recompensas! 40 grind points! Flacar... Cruz! 36... 16... Meu Jesus! Eu fiquei 16 e 22, mano! Caralho! Quer mais uma? Vamos dar mais uma pra encerrar! Mais uma! 32... Uma pra cada kill que tu fez! Partida encontrada! Ah, preciso me ajustar aqui, meu! Eu tô puxando muita arma pra baixo! Por causa do CRS! Eu também! Caralho! Eu puxo demais a arma pra baixo! Daí quando eu vou ver os danos ali... Só pega dano nas pernas! Aham! Sobrou, moleque! Dobro, moleque! Dobro, moleque! Dobro, co... Ih! Escuta! Coline! Broquei! Escolhe a Broquei! Parece o nome de chave de fenda, né? Broquei! Me dá a chave brocou, hein! To see a Marvel as! Baaaaaass! Que massa! Aquele bagulho da Twitch ali só tem que ganhar uma chave! e aí tipo é nossa ninguém vai ter morrendo aí esse mapa eu não vou eu também não 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 tá ruim Inimigo avistado! Inimigo avistado! Pra lá, é pra lá, vem! Vários inimigos! Removidos! Se roubar! Ah não, velho! A outra não botou a cara, velho! Matou, avançou! Entenderam? Vou comprar colete, mano! Vamo ficar A aqui, galera! Eu não gosto da B lá, eu fico todo errado! Sem carga! Sem carga! Vai ficar céu? Não! Ficou céu, então! Vou ficar aqui na... Aqui embaixo! Aham, vai ser aqui! Vai ser pra A de novo, time! Vem! Vem! Quer dizer, não sei! Não vi! Vem! Vem! A mina não morre, velho! Vai costa, time! Vai costa, avança! Costa rápido! Eita porra! Vem! É mais um na direita! As costas não avançam! Abaço! Bora, tio! Último jogador vivo! Pode, velho! Pô! Que round era grande, é só pegar nas costas! Agora eu quero ver! Ó, round! Quando eu peguei minha consagrada gloriosa! Quando eu peguei minha consagrada gloriosa! Mas não vou mais rushar aqui, tipo! Sem carga! Por que todo mundo na A? Qual é a deficiência mental de você? Pô, agora eles vão vir! Pô! Beleza! Eles vão vir sempre pelo lado esquerdo, mano! Porque abre ali, tá ligado! Pra cá de novo, parece! É, aqui parece... Pô! Aqui! Vamos morrer! É nosso! Tá aí! Deve estar pelo campo ali! Nice! Nice! Mira, mira, mira! Oh! Nice! Mira! Nice! Clutch! Sem carga! Eles... Eles... E é brabíssimo, né? É seis de HP! Calou! Os caras tem que dar cal, mano! Eles não dão cal! Eles tem que dar cal, o time! Cal! Tem que falar, gurizada! Vou ficar atrasadinho! Eu e Juan aqui, só fica cal, as vezes... Acorde, mãe! Cala! Vai calma! Eu tenho que ficar traumatizado aqui! Melhor se esconder, meu velho! Eu acho que é bem Tô largando daí o outro Tô pegando costinha Já foi um Ah mentira que eu não matei Deixei o cara 110 de dano 110 de dano Ele pode, atrás de você, atrás de você O cara ficou com 40 de vida Eles estão aqui Tem um que tá meia daça ali Tem um que tá com 40 de vida Tira pro chão né Eu sempre tenho que mirar um Já que os caras vão gozar Tem que mirar um desmauro pra botar a cara É, isso é coisa mais básica Pau, dá um eco nessa Um 3x1 Será que eu compro uma parada? É, tá tranquilo Coi de pistola hein Pega minha arma Pau, aperta Sempre que tu for pular de um lugar alto Aperta e segura o espaço O que? Aperta e pra te ver E segura o espaço Quando eles smokam aqui, acho que é bem Lá vai fogo Tem gente aqui na... Que isso mano Que isso mano? Que isso Ah, a útil dela Desgraçado usou a útil em mim velho Nossa velho Sempre eu tomando no cu Cacel né Passou ali esse papo Não Passou sim Isso Passou, já estão lá dentro Tem um aí do lado Mais 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 Ajuda aqui moleque Você sabe onde é que tu tá mano Tu veio cavallando desde lá Tu entrar sem o bomba Tem que continuar até o final Loucão Pra atordoar ele Ou tu entrar certo Ou Entra o mais errado possível Agora O que tá fazendo O que tá fazendo? E não é O que 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 é Se liga Olha quando eu apertar espaço e segurar Ah, tu sai voando Ah, eu também quero voar mas eu voo Boa moleque Boa moleque Minha ult carregada hein Se botar a cara vai ter um final Tem gente no meio hein A raise tá meio Eu Sou o caçador Tem um B Vai pra B Tô largando o outro Tô indo pra B Tá, vou segurar aqui Feio, caiu Feio ainda Tô vendo o Spike Resta um inimigo Tá se achando muito Tô Aii Aí, tu brocou Aí, tu brocou Aí, tu brocou Hoje na Viníci Pra fazer a Trazição Tô Ao meu não deu Eu acho que é só a minha mina que consegue Eu acho que não é pra cá, mano. Passar caldo risado, se for B. Ninguém é na B, tio. Não tem caldo da B, não tem nada na B. No meio tinha um, mas eu acho que ele vai passar. Partendo. Ih, Mark, tem um ali, só que na esquerdinha desse túnel. Meu Deus, o cara vai matar todo mundo mesmo. Que isso? Vai pelo céu, Roa. Vai pelo céu. Não faz barulho. Tá fazendo barulho, já tá lá no bomb. O que é isso, caralho? O próximo jogador aqui. Como que foi esse espirinho? Eita, porra. Fê, guarda essa arma aí, já foi. Eita, porra. Perdeu com uns caras ruins desses, caro. Que? Você falou alguma coisa? Ah, meus ouvidos estão zunindo. É só o teu boneco. Não, não tem nenhum. Para de cavalar, gente. Não, não avança. Eles estão voltando. Avança aí. É nosso round. Onde tem um inimigo. Onde tem um inimigo. Onde tem um inimigo. Avança aí. Ok. Serei um pesadelo deles Eles desmocaram no meio, é um sinal que os principais vão ver, vão ter nesse padrão Beleza Fica ai Davos Quer que eu volto? Fala Não pode ir, pode ir, não tem ninguém Tem ninguém ainda aqui Meio tem Marquei aqui a mulher Estão dentro do túnel Estão dentro do meio Tem um meio Tem um meio Inimigo à vista Restam 30 segundos Estão aqui Estão dentro do túnel Estão dentro do túnel Estão dentro do túnel Só tem 10 segundos Então eu acho que vocês não vão conseguir parar eu segura só segura na cabeça porra parece que eu era mais forte mais ruas em comigo é assim todo mundo lá vai cá sem carga sem carga acabem com eles vou avançar beleza vem aqui não precisei nem avançar lá vai fogo o o cara acertou eu tem mais aí acabou isso fica aí dentro eu vou ficar marcando aqui nesse tem um carrinho aperta C que tu consegue pegar um carrinho com câmera aí tu consegue ver eles ali tu consegue ver eles porra porra eu adoro quando eu vou marcar com o arco e plancha na mão porra eu adoro quando eu vou marcar com o arco e plancha na mão porra o jogador vivo o 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 assistência do pai aquela assistência do mito pra você desce planta 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 continue dando visão sova agora o bagulho vai ficar louco vocês queriam um jogador envenenado? encontraram sem carca ai hoje agora o pai vai ficar louco vem comigo aqui olha vi um inimigo o 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